Coração acelerado, pulsa sem parar Sampa, minha terra, começa a cantar Os prédios se iluminam, a lua tão alta Avenida pulsando, a vida não falta A madrugada chama e eu sigo a cantar Sambando pelas ruas, sem nunca cruçambar Oi, tô em São Paulo, deixa estar Pode ir sentindo a chama da paixão Clama em breve, amor, chego em nosso lar No ritmo do samba Vou te encontrar sorrindo pro mar Pela rua, meu samba ecoa Com um batuque que apaixona e coroa São Paulo me chama Mas no mar do Brasil é você quem me ama É o samba que bate com a força de mil tambores São Paulo, coração que custa embaixo de céus multicores E assim nessa dança vou seguindo meus amores E assim nessa dança vou te encontrar E assim nessa dança vou te encontrar E assim nessa dança vou te encontrar E aí A CIDADE NO BRASIL